A CPI da FUNAI deveria discutir e votar o relatório final nesta quarta-feira, mas isso não aconteceu. No caminho surgiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando a CPI a quebrar o sigilo de uma entidade indigenista e de seus administradores. A sessão estava marcada para as nove da manhã. Ela até começou, mas aí a justiça derrubou o sigilo dos documentos do CTI, o Centro de Trabalho Indigenista. Em virtude desta possibilidade de ter acesso à quebra do sigilo bancário, como nós já dispomos de todos os dados, eu suspendo a sessão. A retomada só veio à tarde. Aí, a suspensão virou cancelamento. O relatório fica para a semana que vem. Nele, o deputado Nilson Leitão sugere indiciamento de quase 100 pessoas por supostos atos ilícitos na demarcação de terras em cinco estados. As acusações envolvem ONGs, funcionários da FUNAI, funcionários do INCRA e também antropólogos. Se aprovado, o texto segue para o Ministério Público e também para a Polícia. O movimento de demarcação de terras tem muito menos de interesse em proteger índios e quilombolas ou assentados do INCRA e muito mais em criar, no coitadismo deste processo, um ambiente para buscar recursos do erário público nacional ou de outros países. Alguns deputados veem um processo de criminalização que atenderia a um interesse bem específico. Ela está fazendo toda uma manobra para que as terras dos índios, dos quilombolas, dos assentados da reforma agrária fiquem disponíveis para a venda para países estrangeiros, para empresas canadenses, empresas americanas e etc. Isso é demais. O prazo de funcionamento da CPI da FUNAI termina no próximo dia 26. O prazo de funcionamento da CPI da FUNAI. 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 O prazo de funcionamento da CPI da FUNAI.